Tremônio de Fábio Assunção. O salário de Fábio Assunção é de cerca de 150 mil reais mensal. O ator também fatura bastante com suas apresentações teatrais. É garoto propaganda do banco C6Bain. Atualmente ele mora em um apartamento, localizado em um bairro nobre na cidade do Rio de Janeiro. O valor do apartamento está estimado em 5 milhões de reais. Ele possui alguns carros, entre eles uma One Rover Discover, carro avaliado em 500 mil reais. E uma BMW X6, que custa mais de 800 mil reais.